Então é assim, não há remédio, ficar aqui, morrer de tédio Senta no sofá, sem conversar, sentindo ódio, suprimindo em mim Esse é o fim, não há remédio, olhe pra mim, não há mistério Sei que nada vai adiantar, mas por favor, para de sonhar Intermei um esforço para relembrar, esclarecer e superar Vem fazer Deus com a força até aqui, vem pra mim reconstruir É tão íntegro, o comparto e ninguém tem cegar A valente, sedutora, que deu voz ao mundo de um inseguro Prestes a explodir Sempre, 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 sempre eu, montando os dentes com amor Sempre, 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 sempre eu, eu, eu Só os mais fortes tem o poder Você pode o que quiser E essa luxúria quer reagir No dia em dia, em dia, em dia, em dia, em dia, em dia Me copiar, em tua força Só me recordar do que me adianta dormir Todo ruim Quem manda a força se abandona aqui nesse lugar O combate e suas escolhas Cheguirá tempo mudando seus pulos Sempre a explodir Sempre, 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 sempre eu, montando os dentes com amor Sempre, 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 sempre eu, eu, eu Sempre, sempre, sempre eu, 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 É isso, é isso.